Fernando, como eu havia mostrado e combinado com você a caixinha, eu vou mostrar o posicionamento dela aqui, tá? Foca só aqui, tá, Mike? Beleza? Já foi feito o furo, aproveitando aqui o diâmetro da base, a gente já sacou a fiação e agora a gente vai posicionar a caixinha aqui, tá vendo? Então, a gente deixou ela justinha, utilizando a medida do fundo e agora as travinhas laterais a gente coloca por dentro aqui, ó lá. E a gente ajusta encostando por trás lá. Só que, tá vendo? Para dentro a gente percebeu que ela, do jeito que ficou aqui, ela não vai entrar. Agora, a nossa preocupação é na hora do posicionamento do parafuso na fixação da tampa. A gente vai deixar agora o profissional fazer o trabalho dele, né, posicionar o revestimento. Depois a gente vai vir aqui com cuidado. A argamassa que vai ser posicionada aqui vai ajudar a fixar. E aí depois então a gente coloca a tampinha aqui, o espelhinho de acabamento. Beleza? Valeu, um abraço.